E aí galera do YouTube, beleza com vocês? Comigo está tudo bem, olha quem está de volta. Clayton Filza trazendo mais um vídeo aqui. E para você que acompanha o canal Clayton Filza TV, desde já muito obrigado pela sua preferência e pela sua audiência. Hoje o negócio vai pegar aqui no canal. É, vai pegar. E como vai pegar? Porque é o seguinte, há uns dias atrás, há uns dias atrás eu fiz um vídeo. Eu fiz um vídeo referente àquele assunto com o vereador Gabriel Monteiro, o youtuber Gabriel Monteiro. Daquele envolvimento ali com um adolescente de 15 anos, da qual o vídeo foi vazado. Eu teci as minhas críticas, algumas pessoas entenderam. E outras levaram mais pelo lado de fandom. Bom, a Fandosice falou mais alto, que eu posso dizer assim. E até seram críticas, né? Dizendo que eu estava comemorando, que eu estava vibrando. E Pereirei Parará, ele está vibrando, ele está comemorando. Ele podendo dar notícia de forma séria. Eu sempre dei a notícia, a informação de qualquer pessoa, qualquer assunto. De uma forma assim, bem descontraída, bem humorada, independente de quem seja. Mas, para você que teceu essa crítica, eu quero trazer um vídeo bem interessante. Publicado pelo Portal Metrópole há exatamente seis dias. Portal Metrópolis. Metrópolis. É no plural. Que foi postado aí há seis dias. Bem interessante, mostrando os bastidores do canal do Gabriel Monteiro no YouTube. É, olha só. Bem interessante. Vou tirar até o som. Vou tirar o som aqui para a gente acompanhar. Vamos assistir juntos. Esse flagrante aqui, né? Dado pelo Metrópolis no dia 30 de março. Aliás, flagrante não. Essa exclusividade, né? Que mostra ali o assessor do Gabriel Monteiro. Vamos ver esse camarada aqui, de boné, chegando no morador de rua e fazendo ali uma proposta bem interessante. Vamos assistir juntos. Vamos ver como é que está a qualidade aqui. Dá para rodar legal. Vou deixar na tela assim, para evitar travar demais. Let's go! Mas tem que ser rápido. Cheguei, cheguei. Para de apontar. Aí tu vai pelo cantinho ali, o cara não está nem vendo, mano. Ela é autista, não vai nem se ligar. Porra, não tem que me dar o dinheiro. Como é que eu vou saber se vai fazer? Irmão, eu vou junto contigo, então. Depois que tu jogar a parada... Deixa eu explicar para você. Esse cara aí, que é assessor do Gabriel Monteiro, chegou para esse morador de rua dizendo assim, ó, você vai fazer o seguinte, você vai chegar naquela pessoa ali, aquela pessoa ali é minha esposa. Ela é autista. Você vai chegar, pegar a bolsa dela, você vai jogar do outro lado, que eu vou lá pelo outro lado e pego a bolsa. Bem interessante, né? Não, aí não dá, não dá para confiar, cara. Nesses dias de hoje, não dá para confiar em qualquer pessoa. Você acha que eu vou correr para onde, cara? Não, o senhor conhece aqui, eu não sou daqui, pô. Aí, o senhor não se me conhece, cara. O senhor falou que... O senhor não se me conhece. Então, mas os caras não podem se conhecer, pô. O bagulho é jogo rápido. Então, primeiro não. Você me dá 400 na minha mão primeiro, depois você me dá os 400 e eu ia atrás. É a hora das caras. Não, pô, aí como é que eu vou saber que o senhor vai... Eu vou lhe pegar os 400... Não, não, só depois que eu ver ela correndo ali para o meio da rua mesmo que eu vou acreditar que funcionou, pô. Aí, não tem como. É só pegar a bolsa que está ali no chão que ela é autista, cara. Ela é largada. Nem se liga nas coisas. Então, não dá para vocês me ligarem na mão para eu pegar hoje. Não, é nada de onde. Não dá para ter uma fiel. Não, então não deixa quieto, então... Não, não, não. O senhor não vai querer, pô. Aí, mano, eu vou pegar ali, se você... O senhor não vai... Ó, mas tem que ser depois da banca. O senhor vai por trás. Se quiser, eu vou dar a volta no carro ali, ó. Não, eu vou pegar e vou jogar lá. Eu vou jogar ali agora. Isso. Aí, você não dá 200 por mil agora. Não, agora não. Ah, não, tá tranquilo, eu vou procurar outra pessoa. Aí, se eu ganhar, depois você não vai chegar e me dá uma torta de porrada, sabe? Como é que eu vou dar porrada no senhor, meu irmão? Quem vai se prejudicar vai ser eu. E a parada é jogo rápido. Entendeu? Aí, mas, por Deus do céu. Ó, eu... Você vai se atrasar, certo? Tu vai por aqui, eu vou pelo outro lado do carro, pode ser? Não, não. Do teu lado, irmão. Não, tu não vai dizer isso. Ela só não pode ver. Já é? Tem que aproveitar agora que ela deve estar esperando o Uber. Safada. Já é? Pode ir, pode ir, pode ir. Chega aí, chega aí. Aí, você vê o assessor, ó. Um dos lá... Tá aqui, ó. Essa aqui é a mulher que você tá vendo. E aqui é a bolsa. É pro morador de rua pegar essa bolsa e jogar do outro lado. Mas veja o que vai acontecer. Olha, irmão. Beleza? Deixa eu falar com você. Calma, calma, calma. Deixa eu conversar contigo. Não, ele te falou o quê? Tu jogou essa bolsa ali pra você. Na via pra quê? Olha, ele te falou. Deixa eu falar com você. Calma. Deixa eu te dar o que eu já pra mim, ó. Eu moro na rua, senhor. Calma, calma. Deixa eu falar com você. Olha só, a mulher se calmar. Olha só, a polícia. Olha só. Você jogou a ela ali pra quê? Essa hora o assessor já tá dentro do carro do Gabriel Monteiro. Não, ele ia pegar ela. Calma, calma. Deixa eu falar. Ah, não. Ele tá ali em pé, ó. Aqui, ó. Aqui, aqui, ó. Tá vendo? Junto com o outro aqui, que é... No mínimo, um funcionário dele também. Me escuta. Olha só. Você pode me escutar? É pior. Olha só. Você vai me escutar. É pior. Tentando no diálogo. Olha só. Não jogou essa bolsa? No meio da via? Ele que mandou, senhor. Calma. Mas, senhor, faz sentido. Pô, irmão, você pode me escutar? Não, manda agora pro Beto. Você pode me escutar? Sim, senhor. Você pode me escutar? Você pode me escutar? Eu posso. Tá tudo gravado. Não vai acontecer nada contigo. Eu quero conversar contigo. Eu vou te liberar. Vai chorar agora? Não vou chorar não, porque você já tem um homem, senhor. Você jogou aqui, olha só. Essa bolsa tá no meio da via pra quê? Pra acontecer o que com ela? Ele ia pegar e mandou. Eu sei. Mas ia acontecer o que com ela? Não sei. Eu com ele. Porque ela é mulher dele, senhor. Ele porque é mulher dele. Você tem filha? Eu tenho filha. Quantas? Eu tenho quatro filhos, senhor. Tem filha? Tem filha. Mulher? Quantas mulheres você tem? Tem três mulheres, senhor. Imagina, olha só. Volta, volta. O quê? Imagina, olha só. Não, não. Imagina, olha só. Escuta, escuta. Escuta, olha pra mim, pô. Você pode me escutar. Ah, isso deixou o cara entrar pra dentro do carro. Você pode me escutar, pô? Isso aí o que? Você vai se metendo, irmão? Mas você não pode fazer nada comigo, não. Olha o que você fez, cara. Eu tenho um problema ali, porque eu conheço uma coitinha na minha cara. Eu tenho problema, porque é isso, senhor. Tenho problema. Tem duas vezes que você quiser fazer o quê, então? Eu não vou fazer nada, não, senhor. Olha só, mas quem tá certo? Você é roubadinha. Eu, senhor. Você tá certo? Eu faço fome, senhor. Eu faço nem fome, senhor. Mas você pode me escutar que eu vou te ajudar? Então, olha só. Eu tenho roubadinha comigo, ó. Olha só, você pode me escutar? Olha, senhor. Imagina a sua filha num relacionamento abusivo. Ah, roubadinha. Não chega aqui. Aí, vou te parar. Você é um safado. Quem? Ele vai te cuidar o dinheiro. Ih, o cara, o vereador já perdeu com postura? O que é isso? E ainda tem o dinheiro? Não, mas nem que... Pô, o cara vai pegar o dinheiro. Sabendo pegar a bolsa ali. E jogar ali? Você acha que tá certo? Eu tô com fome, senhor. Mora na rua, senhor. Você acha que tá certo? Mora na rua. Eu tô certo, pô. Eu tô passando fome, pô. Aí fazer mal contra uma mulher é certo isso? É certo isso? E a bolsa dela? Controla... Controla ele agora Eita, bem interessante isso aqui, né? Controla ele agora Que eu vou sair. Olha! Controla ele agora. O cara tá exaltado. Aí mandou alguém controlar, né? Olha só como é que vai ser o controlo aí. Olha só, gente. O... Quem vai controlar? Seguranças do Gabriel Monteiro. Olha só o controle. Vai tomar na cara. Tá abusando já. Tá abusando já. Tá abusando já. Tá abusando já. Tira a mão de mim. Tira a mão de mim. Tira a mão de mim. Olha os caras são barretos. Você com revólver na mão é um bicho feroz. Feroz. É! Vídeo conseguido aí com exclusividade, né? Pro canal Metrópole. Aqui é um vídeo na íntegra. Se tiver esse vídeo no canal do Gabriel Monteiro. Deve ter ali alguma ediçãozinha, né? Mas o engraçado é o seguinte. É... Os câmeras aparecerem do nada, né? O pessoal tudo já com a câmera na mão. E no exato momento que o... O morador de rua joga a bolsa. Aí o Gabriel Monteiro surge. Mas antes disso o assessor do cara tinha combinado com... Dizendo que era o esposo, né? Diz ele nas entrevistas que são experimentos sociais. Mas peraí. Mandar controlar dessa forma. O segurança aí com... Com excesso. Pago pelo dinheiro público. E ainda você diz que isso aí... Não, não é armação. Isso é real. Isso não é forjado. Acontece. Pererê parará. E aí? Você do outro lado. Você do outro lado que fez a crítica a este que vos fala. Sobre o vídeo anterior. O que você tem a dizer agora? Há um ditado que diz assim, né? A imagem vale mais do que palavras. E aqui é uma imagem... Praticamente na íntegra. Na íntegra. Mas vamos dar aí o direito de defesa, né? Tentar o direito de defesa. Se um dia ele... O senhor Gabriel Monteiro vê esse vídeo. Ou vê o vídeo do Metrópole. Tem todo o direito de ampla defesa conforme... O artigo da Constituição, né? De 2015. A lei de 2015. Que é a lei de direito de resposta. Fica à vontade. Vamos ver o que tem a dizer, né? Sobre essa situação todinha envolvendo aí... Este morador de rua. E aí... A conclusão fica com vocês. Que Deus e Cristo abençoe. Muito obrigado a todos. Se você gostou... Deixa aí o like. Se inscreva no canal. E ative as notificações para receber novidades... Aqui no canal Clayton Fios. Até a próxima aí. Tchau. Tchau. Tchau.